Jó, capítulo 1 Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas, e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou, meu servo Jó. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, Chegou a casa de Jó, um dos seus empregados, que disse Nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, e em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pegou, nem pôs a culpa em Deus. Chegou de novo o dia, em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar, Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que concebem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra! Jó respondeu Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou. Nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos, Elifas da região de Temã, Bildade da região de Sua e Zofar da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, Perença o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e um negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite em densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéreo, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Piquem escuras as suas estrelas matutinas, e espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz, e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, e já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu Senhor. Por que se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que é um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria, e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me veem suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó, capítulo 4 Então respondeu Elifas de Teman, Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos. Fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar. Mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa. E os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo. Da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite. Quando caí no sono profundo sobre os homens. Temor e tremor se apoderaram de mim. E fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto. E os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou. Mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. E ouvi uma voz suave que dizia. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Que Deus não confie em seus servos. Tive erro em seus anjos e os acusa. Quanto mais nos que moram em casas de barco. Os alicerces estão no pó. Estão mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre. Nem sequer serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas. E eles morrem sem sabedoria. Jó capítulo 5 Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes. Mas logo declarei maldita sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro. São espesinhados nos tribunais. E não há quem os livre. A sua colheita. O faminto a devora. Arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó. E o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento. Como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim. Eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis. Maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra. E envia águas sobre os campos. Põe-os abatidos no lugar alto. E conduz-os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos. Para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam não chegam a vingar. De dia eles encontram as trevas. E ao meio dia. Andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim. Há esperança para os pobres. E a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De seis angústias ele o livrará. E na sétima o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua. E quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada. E dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança. E os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá em suas posses. E não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará. E que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá a sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem. Isto é o que investigamos. E assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Jó capítulo 6 Então Jó respondeu. Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada. E contra ela numa balança. Se pusesse a minha miséria. Esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso, é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava a tocar. E isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido? E que Deus me concedesse o que desejo? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me? Que soltasse a sua mão e acabasse comigo? Isto ainda seria minha consolação. E eu saltaria de contente na minha dor. Que é implacável, porque não tenho negado as palavras do Santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como o ribeiro. Como a torrente que transborda no vale. Torvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece. E que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos. Sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer. E que não haja injustiça, mudem de parecer. E a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó, capítulo 7 Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra? E como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano E me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar me pergunto Quando me levantarei? Mas a noite é longa E estou farto de me virar na cama Até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes E de crostas terrosas A minha pele racha E de novo forma pus Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão E se findam sem esperança Lembra-te, ó Deus De que a minha vida é um sopro Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade Os olhos de quem agora me vê Não me verão mais Os teus olhos me procurarão Mas já terei desaparecido Deixa-me em paz Assim como a nuvem se desfaz e passa Aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir Nunca mais voltará para a sua casa E o lugar onde mora Nunca mais o conhecerá Por isso Não reprimirei a minha boca Na angústia do meu espírito Falarei Na amargura da minha alma Eu me queixarei Será que eu sou um mar ou algum monstro marinho? Para que me ponhas sob guarda? Quando digo O meu leito me consolará A minha cama aliviará minha queixa Então me assustas como sonhos E me atemorizas com visões Por isso prefiro ser estrangulado Antes a morte do que esta tortura Estou farto da minha vida Não quero viver para sempre Deixa-me em paz Porque os meus dias são um sopro Que é o homem para que tu lhes deis tanta importância Para que deis a ele atenção Para que a cada manhã o visites E que a cada momento o ponhas à prova Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei Que mal fiz a ti Oh espreitador da humanidade Porque fizeste de mim o teu alvo Tornando-me um peso para mim mesmo Porque não perdoas a minha transgressão E não tiras a minha iniquidade Pois agora me deitarei no pó E se me procuras Já terei desaparecido Jó Capítulo 8 Então Gilbade de Suá respondeu Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval Caso Deus torce a justiça Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele Ele os castigou pelo mal que fizeram Mas se você procurar a Deus E implorar junto ao Todo-Poderoso Se você for íntegro em mim Ele se levantará agora mesmo em seu favor E o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você Seu começo parecerá modesto Mas o seu futuro será de grande prosperidade Pergunte às gerações anteriores E veja o que os seus pais aprenderam Pois nós nascemos ontem E não sabemos nada Os dias na terra não passam de uma sombra Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce antes de ser colhido Seca-se Mas depressa que qualquer grama Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus Assim perece a esperança dos índios Aquilo em que ele confia é frágil Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha Encosta-se em sua teia Mas ela cede Agarra-se a ela Mas ela não aguenta Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol Espalhando seus brotos pelo jardim Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras E procura um lugar entre as moças Mas quando é arrancada do seu lugar Este o rejeita e diz Nunca o vi Esse é o fim da sua vida E do solo brotam outras plantas Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro E não fortalece as mãos dos que fazem o mal Quanto a você Ele encherá de riso a sua boca E de brados de alegria os seus lábios Teus inimigos se vestirão de vergonha E as tendas dos ímpios não mais existirão Jó capítulo 9 Então Jó respondeu Na verdade sei que assim é Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele Nem a uma de mil coisas lhe poderá responder Ele é sábio de coração E grande em poder Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes Sem que saibam que na sua ira Ele os transtorna Deus remove a terra do seu lugar E faz as suas colunas estremecerem Ele dá uma ordem ao sol E este não sai E sela as estrelas Sozinho ele estende os céus E anda sobre as costas do mar Ele fez a ursa maior O Órion Os sete estrelos E as constelações do sul Deus faz coisas grandes E insondáveis E maravilhas que não se podem enumerar Eis que ele passa por mim E não o vejo Segue diante de mim E não o percebo Eis que arrebata a presa Quem o pode impedir? Quem lhe dirá? O que estás fazendo? Deus não revogará sua própria ira Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raab Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo Não lhe responderia Pelo contrário Pediria misericórdia ao meu juiz Ainda que eu o chamasse Ele me respondesse Nem por isso eu creria Que ele deu ouvidos a minha voz Porque me esmaga com uma tempestade E sem motivo multiplica as minhas feridas Não me permite respirar Porque me enche de amargura Se é uma questão de força Ele é o forte Se é uma questão de justiça Ele dirá Quem pode me intimidar? Ainda que eu seja justo A minha boca me condenará Embora eu seja íntegro Ela me declarará culpado Eu sou íntegro Mas não me importo comigo Não faço caso da minha vida Para mim É tudo a mesma coisa Por isso digo Ele destrói Tanto os íntegros Como os perversos Se um flagelo mata de repente Ele rirá do desespero dos inocentes A terra está entregue Nas mãos dos ímpios E Deus ainda cobre o rosto dos juízes Se ele não é o causador disso Quem seria? Os meus dias são mais velozes Que um corredor Fogem sem ter visto a felicidade Passam como barcos de junco Como a águia que se lança sobre a presa Se eu disser Vou esquecer a minha queixa Deixarei o meu ar triste E ficarei contente Ainda assim Todas as minhas dores Me apavoram Porque bem sei que não me considerarás inocente Eu serei condenado Porque pois trabalho em vão Ainda que me lave com água de neve E purifique as minhas mãos com sabão Mesmo assim me submergirás no lodo E as minhas próprias roupas Terão nojo de mim Porque ele não é ser humano como eu A quem eu responda Se formos juntos ao tribunal Não há entre nós árbitro Que ponha a mão sobre nós dois Que ele tire a sua vara de cima de mim E que o seu terror não me amedronte Então falarei sem o temer Do contrário Eu não estaria em mim Jó Capítulo 10 Estou cansado de viver Estarei livre curso a minha queixa Falarei na amargura da minha alma Pedirei a Deus Não me condenes Faz-me saber o que tens contra mim Será que tens prazer em me oprimir Em rejeitar a obra das tuas mãos E em favorecer o conselho dos ímpios Por acaso tens olhos de gente Ou vês tu como vê uma pessoa São os teus dias como os dias de um mortal Ou são os teus anos Como os anos de um ser humano Para te informares da minha iniquidade E indagares o meu pecado Bem sabes que eu não sou culpado Todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão As tuas mãos me plasmaram e me fizeram Porém agora queres destruir-me Lembra-te de que me formaste como em barro E agora queres reduzir-me a pó Por acaso não me derramaste como leite E não me coalhaste como queijo De pele e carne me vestiste E de ossos e tendões me interceste Tu me deste vida e bondade E o teu cuidado guardou o meu espírito Mas ocultaste estas coisas no teu coração E agora sei que este era o teu plano Se eu pecar Tu me observas E da minha iniquidade não me perdoarás Se for inico, ai de mim E se for justo Não ouso levantar a cabeça Pois estou envergonhado E olho para minha miséria Porque se levanto a cabeça Tu me caças como um leão feroz E de novo revelas o teu poder maravilhoso Contra mim Renovas contra mim as tuas testemunhas E multiplicas contra mim a tua ira Males e lutas se sucedem contra mim Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse Teria sido como alguém que nunca existiu E já do ventre teria sido levado à sepultura Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz Para que por um pouco eu tome alento Antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei Para a terra das trevas e da sombra da morte Terra de escuridão De trevas profundas Terra da sombra da morte e do caos Onde a própria luz é como a escuridão Jó Capítulo 11 Então Zofar de Namat respondeu Ficarão sem resposta a todas essas palavras Irá-se confirmar o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria Você diz a Deus A doutrina que eu aceito é perfeita E sou puro aos teus olhos Ah, se Deus lhe falasse Se abrisse os lábios contra você E lhe revelasse os segredos da sabedoria Pois a verdadeira sabedoria é complexa Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados Você consegue péscrutrar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Tão mais altos que os céus O que é que você poderá fazer? Tão mais profundos que as profundezas O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra E a sua largura é maior do que o mar Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal Quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores E não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio Quando a cria do jumento selvagem nascer homem Tudo Se você lhe consagrar o coração E estender as mãos para ele E afastar das suas mãos o pecado E não permitir que a maldade habite em sua tenda Então você levantará o rosto sem envergonhás Serás firme e destemido Você esquecerá as suas desgraças Lembrando-as apenas como águas passadas A vida será mais refugente que o meio-dia E as trevas serão como amanhã que brilha Você estará confiante Graças à esperança que haverá Olhará ao redor E repousará em segurança Você se deitará E ninguém lhe causará medo E muitos procurarão o seu favor Mas os olhos dos ímpios fenecerão E em vão procurarão refúgio O suspiro da morte Será a esperança que terão Jó Capítulo 12 Então Jó respondeu Na verdade vocês são um povo E com vocês morrerá a sabedoria Mas eu também tenho entendimento Em nada sou inferior a vocês Quem não sabe coisas como essas Eu sou motivo de riso para os meus amigos Eu que invocava a Deus E ele me respondia O justo e o reto são motivo de riso No pensamento de quem está seguro Há desprezo pela desgraça Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam Os opressores têm paz em suas tendas E os que provocam a Deus Estão seguros O Deus deles é a sua própria força Mas pergunte agora aos animais E cada um deles o ensinará Pergunte às aves do céu E elas lhe contarão Ou fale com a terra E ela o instruirá Até os peixes do mar lhe contarão De todos estes Quem não sabe que a mão do Senhor fez isto Na sua mão está a vida de todos os seres vivos E o espírito de todo o gênero humano Por acaso O ouvido não avalia as palavras Assim como o paladar prova as comidas Está a sabedoria com os idosos Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força Ele tem conselho e entendimento O que ele derruba não pode ser reconstruído Se ele lança alguém na prisão Ninguém a pode abrir Se ele retém as águas Elas secam Se ele as solta Elas devastam a terra Com ele estão a força e a sabedoria A ele pertencem o enganado e o enganador Ele leva os conselheiros embora Descalços e faz os juízes de tolos Solta os laços que prendem os reis E amarram uma corda aos seus lombos Ele leva os sacerdotes embora Descalços e transtorna os poderosos Deixa os conselheiros sem palavras E tira o entendimento dos anciãos Lança desprezo sobre os príncipes E afrouxa o cinto dos fortes Das trevas revela coisas profundas E traz à luz a densa escuridão Deus engrandece as nações E depois as destrói Dispersas e de novo as congrega Tira o entendimento dos chefes do povo da terra E os faz vaguear pelos desertos sem caminhos Nas trevas andam tateando Sem terem luz Ele os faz gambalear como bêbados Jó capítulo 13 Eis que os meus olhos viram tudo isso E os meus ouvidos o ouviram e entenderam O que vocês sabem eu também sei Em nada sou inferior a vocês Mas falarei ao Todo-Poderoso E quero defender-me diante de Deus Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras Todos vocês são médicos que não valem nada Quem dera vocês ficassem completamente calados Vocês poderiam passar por sábios Ouçam agora a minha defesa E prestem atenção aos argumentos dos meus lábios Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá Se em oculto forem parciais A grandeza dele não os amedrontaria E o terror dele não cairia sobre vocês As máximas de vocês são provérbios de cinza As defesas de vocês são muralhas de barro Calem-se diante de mim E eu falarei Que venha sobre mim o que vier Tomarei a minha carne nos meus dentes E porei a minha vida nas minhas mãos Eis que ele me matará Já não tenho esperança Mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele Também isto será a minha salvação O fato de um ímpio não comparecer diante dele Ouçam com atenção as minhas palavras E escutem a minha exposição Tenho já bem encaminhada a minha causa E estou certo de que serei justificado Quem há que possa entrar em litígio comigo Se houver, eu fico calado e morro Concede-me somente duas coisas, ó Deus E assim não me esconderei de ti Tira a tua mão de cima de mim E não me amedronte o teu terror Interpela-me e eu responderei Ou deixa-me falar E tu responderás Quantas culpas e pecados tenho eu Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado Porque escondes o teu rosto E me consideras teu inimigo Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento E perseguirás a palha seca Pois decretas contra mim coisas amargas E me atribuis as culpas da minha mocidade Também prendes os meus pés com correntes Observas todos os meus caminhos E traças limites à planta dos meus pés Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome E como a roupa que é comida pela traça O ser humano nascido de mulher Vive breve tempo Cheio de inquietação Nasce como a flor e murcha Poze como a sombra e não permanece Sobre ele abres os teus olhos E me fazes entrar em juízo contigo Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém Visto que os dias do ser humano estão contados O número dos seus meses está nas tuas mãos Traçaste limites além dos quais não passará Desvia dele o teu olhar Para que tenha repouso Até como o trabalhador Tenha prazer no seu dia Porque há esperança para a árvore Pois mesmo cortada Voltará a brotar E não cessarão os seus rebentos Se as suas raízes envelhecerem na terra E o seu tronco morrer no chão Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como a planta nova Mas se alguém morre Fica prostrado O ser humano expira E para onde vai? Como as águas do lago evaporam E o rio se esgota e seca Assim o ser humano se deita e não se levanta Enquanto existirem os céus Não acordará Nem será despertado do seu sono Quem dera me escondesses na sepultura E me ocultasses Até que a tua ira passasse Quem dera me fixasses um prazo E depois te lembrasses de mim Quando alguém morre Será que volta a viver? Todos os dias da minha luta Esperaria Até que viesse a minha mudança Tu me chamarias E eu te responderia Terias saudades da obra das tuas mãos E até contarias os meus passos E não levarias em conta os meus pecados A minha transgressão estaria selada no saco E terias encoberto as minhas iniquidades Mas como o monte que desmorona e se desfaz E a rocha que se move do seu lugar Como as águas gastam as pedras E as cheias levam o pó da terra Assim destróis a esperança humana Tu prevaleces para sempre contra o ser humano E ele passa Mudas o semblante dele E o despedes Os seus filhos recebem honras E ele não sabe São humilhados E ele não percebe Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo E a sua alma lamenta apenas por si mesma Jó capítulo 15 Então Elifas o temanita Tomou a palavra e diz Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem E com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus E diminui a devoção a Ele devida Pois o que você fala Se inspira em sua iniquidade E você adota a língua dos astutos A sua própria boca o condena E não eu Os seus lábios dão testemunho contra você Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso Foi você formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus E detém toda a sabedoria? O que você sabe Que nós não sabemos O que você entende Que nós não entendemos Também há entre nós homens idosos E de cabelos brancos Muito mais velhos do que o seu pai Você faz pouco caso das consolações de Deus E das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam? Para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos Nem os céus são puros aos seus olhos Quanto menos o homem Que é abominável e corrupto Que bebe a iniquidade como a água Escute o que eu vou explicar Vou contar-lhe o que eu vi O que os sábios anunciaram Sem ocultar nada Tendo recebido dos pais deles Aos quais somente foi dada esta terra Sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles O ímpio é atormentado todos os dias No curto número de anos que se reservam Para o opressor O som dos horrores está nos seus ouvidos Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor Não crê que possa escapar das trevas E sim que a espada o espera Ainda vagando Em busca de pão dizendo Onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto A angústia e a tribulação o assombram Prevalecem contra ele Como o rei preparado para a batalha Porque ele levantou a mão contra Deus E desafiou o Todo-Poderoso Arremete contra ele obstinadamente Protegido por um grosso escudo Porque cobriu o rosto com a sua gordura Que se acumulou também na cintura Morou em cidades assoladas Em casas em que ninguém devia morar Que estavam prestes a virar ruínas Por isso não ficará rico Nem subsistirá a sua riqueza Nem se estenderão os seus bens pela terra Não escapará das trevas A chama do fogo secará os seus rebentos E ao sopro da boca de Deus Será arrebatado Que ele não confie na vaidade Enganando a si mesmo Porque a vaidade será a sua recompensa Esta lhe chegará antes da hora E o seu ramo não reverdecerá Será como a videira Que perde as uvas ainda verdes Como a oliveira Que deixa cair a sua flor Porque a companhia dos ímpios Será estéreo E o fogo consumirá As tendas do suborno Concebem o mal E dão à luz a iniquidade O coração deles só prepara enganos Jó Capítulo 16 Então Jó respondeu Tenho ouvido muitas coisas como estas Todos vocês são consoladores Que só aumentam meu sofrimento Será que não terão fim Essas palavras vazias Ou o que é que instiga você A responder assim Eu também poderia falar como vocês falam Se vocês estivessem em meu lugar Eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras E balançar a cabeça na presença de vocês Poderia fortalecê-los com as minhas palavras E a consolação dos meus lábios Abrandaria a dor de vocês Se eu falar A minha dor não cessa Se me calar Qual é o meu alívio Na verdade esgotaste as minhas forças Tu, ó Deus Destruíste toda a minha família Testemunha disto é que me deixaste enrugado A minha magreza já se levanta contra mim E me acusa cara a cara Na sua ira me despedaçou e me perseguiu Rangeu os dentes contra mim E como meu adversário Aguça os olhos Homens abrem a sua boca contra mim Com desprezo me esbofeteiam Todos se ajuntam contra mim Deus me entrega aos ímpios E me faz cair nas mãos dos perversos Eu vivia em paz Porém ele me esmagou Pegou-me pelo pescoço E me despedaçou Ele fez de mim o seu alvo As suas fleças me atingem de todos os lados Atravessa-me os rins E não me poupa Derrama o meu féu sobre a terra Ele me fere com golpes e mais golpes Arremete contra mim como um guerreiro Costurei uma roupa feita de pano de saco Sobre a minha pele E enterrei o meu orgulho no pó O meu rosto está vermelho de tanto chorar E sobre as minhas pálpebras Está a sombra da morte Embora não haja violência nas minhas mãos E seja pura a minha oração Ó terra Não cubra o meu sangue E não haja lugar em que se oculte o meu clamor Veja agora a minha testemunha está no céu E nas alturas se encontra quem advoga a minha causa Os meus amigos zombam de mim Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus Para que ele mantenha o direito do homem Contra o próprio Deus E o do filho do homem Contra o seu próximo Porque dentro de poucos anos Eu seguirei o caminho de onde não voltarei Jó Capítulo 17 O meu espírito vai se consumindo Os meus dias vão se apagando E só tenho diante de mim a sepultura Estou cercado de zombadores E os meus olhos são obrigados a contemplar As suas provocações Dá-me, ó Deus, um penhor E ser o meu fiador diante de ti Quem mais haverá que possa se comprometer comigo Fechaste o coração deles para o entendimento E por isso não os exaltarás Se alguém entrega os seus amigos como presa Os olhos de seus filhos desfalecerão Mas ele me pôs por provérbio dos povos Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe Os meus olhos se escureceram de mágoa E todos os meus membros são como a sombra Os retos ficam admirados com isto E os inocentes se levantam contra os ímpios O justo segue o seu caminho E o puro de mãos se torna cada vez mais forte Mas voltem todos vocês E venham cá Porque não acharei nenhum sábio entre vocês Os meus dias passaram E fracassaram os meus planos Os desejos do meu coração Transformam a noite em dia E dizem A luz está perto das trevas Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa Se faço a minha cama nas trevas Se digo a cova Você é o meu pai E aos vermes Vocês são a minha mãe e a minha irmã Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos Quando juntos descansarmos no pó Jó Capítulo 18 Então Bildad o suíta Tomou a palavra e disse Até quando você andará a caça de palavras? Considere bem E então falaremos Porque somos considerados como animais E passamos por tolos aos seus olhos Você que se despedaça em sua ira Pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas Devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade a luz do ímpio se apagará E a chama do seu fogo não resplandecerá A luz se escurecerá na sua tenda E a sua lâmpada sobre ele se apagará Os seus passos vigorosos se estreitarão E a sua própria trama o derrubará Porque por seus próprios pés É lançado na rede E andará sobre as suas malhas A armadilha o apanhará pelo calcanhar E o laço prenderá A corda está escondida na terra para apanhá-lo A armadilha se encontra no seu caminho Terrores o amedrontam de todos os lados E o perseguem a cada passo A calamidade virá faminta sobre ele E a miséria estará alerta ao seu lado Ela devorará os membros do seu corpo Serão devorados pelo primogênito da morte O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda E será levado ao rei dos terrores Nenhum dos seus irá morar na sua tenda Enxofre será espalhado sobre a sua habitação Por baixo secarão as suas raízes E por cima murcharão os seus ramos A sua memória desaparecerá da terra E pelas praças não terá nome Da luz o lançarão nas trevas E o afugentarão do mundo Não terá filho nem posteridade entre o seu povo Nem sobrevivente algum Ficará nas suas moradas Do seu dia se espantarão os do ocidente E os do oriente serão tomados de horror Tais são na verdade as moradas do ímpio E este é o paradeiro daquele Que não conhece Deus Jó Capítulo 19 Então Jó respondeu Até quando vocês continuarão a atormentar-me E a esmagar-me com palavras Vocês já me repreenderam dez vezes Não se envergonham de agredir-me Se é verdade que me desviei Meu erro só interessa a mim Se de fato vocês se exaltam acima de mim E usam contra mim a minha humilhação Saibam que foi Deus que me tratou mal E me envolveu em sua rede Se grito É injustiça Não obtenho resposta Clamo por socorro Todavia não há justiça Ele bloqueou o meu caminho E não consigo passar Cobriu de trevas as minhas veredas Despiu-se da minha honra E tirou a coroa de minha cabeça Ele me arrasa por todos os lados Enquanto eu não me vou Desarraiga a minha esperança Como se arranca uma planta Sua ira acendeu-se contra mim Ele me vê como inimigo Suas tropas avançam poderosamente Cercam-me E acampam ao redor da minha tenda Ele afastou de mim os meus irmãos Até os meus conhecidos estão longe de mim Os meus parentes me abandonaram E os meus amigos esqueceram-se de mim Os meus hóspedes e as minhas servas Consideram-me estrangeiro Vem-me como um estranho Chamo o meu servo Mas ele não me responde Ainda que eu lhe implore pessoalmente Minha mulher acha repugnante o meu hálito Meus próprios irmãos têm nojo de mim Até os meninos zombam de mim E dão risada quando apareço Todos os meus amigos chegados me detestam Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim Não passo de pele e ossos Só escapei com a pele dos meus dentes Misericórdia, meus amigos Misericórdia Pois a mão de Deus me feriu Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne Quem dera as minhas palavras fossem registradas Quem dera fossem escritas num livro Ou sem talhadas a ferro no chumbo Ou gravadas para sempre na rocha Eu sei que o meu Redentor vive E que no fim se levantará sobre a terra E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne Verei a Deus Eu o verei Com os meus próprios olhos Eu mesmo e não outro Como anseia no meu peito e coração Se vocês disserem Vejamos como vamos persegui-lo Pois a raiz do problema está nele Melhor será que temam a espada Porquanto por meio dela A ira lhes trará castigo E então vocês saberão Que há julgamento Jó Capítulo 20 Então Zofaro Namatita Tomou a palavra e diz Visto que os meus pensamentos me impõem resposta Eu me apresso Eu vi a repreensão que me envergonha Mas o meu espírito me obriga a responder Segundo o meu entendimento Será que você não sabe Que desde todos os tempos Desde que o ser humano foi posto sobre a terra O júbilo dos ímpios é breve E a alegria dos maus é momentânea Ainda que a sua presunção chegue aos céus E a sua cabeça atinja as nuvens Como o seu próprio esterco Ele apodrecerá para sempre E os que o conheceram perguntarão Onde está ele? Voará como um sonho E não será encontrado Será afugentado como uma visão da noite Os olhos que o viram não o verão mais E o lugar onde ele estava Não o verá outra vez Os seus filhos procurarão aplacar os pobres E com as suas mãos Eles lhes devolverão os seus bens Ainda que os seus ossos Estejam cheios do vigor da sua juventude Esse vigor se deitará com ele no pó Ainda que o mal seja doce na sua boca E ele o esconda debaixo da língua E o saboreie E não o queira largar Mas o retenha em sua boca O fato é que a sua comida se transformará no seu estômago Será veneno de cobra no seu interior Engoliu riquezas Mas terá de vomitá-las Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre Sugou veneno de cobra A mordedura da víbora o matará Não se deliciará com a vista dos ribeiros E dos rios transbordantes de mel e de leite Devolverá o fruto do seu trabalho E não engolirá Do lucro dos seus negócios Não tirará prazer nenhum Porque oprimiu E desamparou os pobres Roubou casas que não construiu Por não haver limites a sua cobiça Não chegará a salvar as coisas Por ele desejadas Nada escapou a sua cobiça insaciável Por isso A sua prosperidade não durará Na plenitude da sua riqueza Ficará angustiado Toda a força da miséria Virá sobre ele Para encher-lhe a barriga Deus mandará sobre ele O furor da sua ira Que por alimento Mandará chover sobre ele Se fugir das armas de ferro Uma flecha de bronze o atravessará Ele arranca a flecha das suas costas E esta vem brilhando com o seu fel E o pavor tomará conta dele Todas as calamidades Serão reservadas contra os seus tesouros Um fogo não aceso por mãos humanas O consumirá E devorará o que ficar na sua tenda Os céus manifestarão a sua iniquidade E a terra se levantará contra ele As riquezas de sua casa serão levadas embora Como águas serão derramadas No dia da ira de Deus Esta é da parte de Deus A sorte do ímpio Esta é a herança decretada por Deus Jó capítulo 21 Então Jó respondeu Ouçam com atenção as minhas palavras Seja esta a consolação que vocês me trazem Tenha paciência E eu falarei E havendo eu falado Poderão zombar de mim Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente Olhem para mim E fiquem pasmos E ponham a mão sobre a boca Porque só de pensar nisso Fico apavorado E sinto um calafrio passar pelo meu corpo Como é que os ímpios continuam vivos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos Os seus filhos se estabelecem na sua presença E os seus descendentes Diante dos seus olhos As suas casas têm paz Estão livres do medo E a vara de Deus não os rustiga Os seus touros geram e não falham As suas novilhas têm a cria e não abortam Deixam as suas crianças correr como um rebanho Os seus filhos saltam de alegria Cantam com tamborim e arpa E alegram-se ao som da flauta Passam os seus dias em prosperidade E em paz descem a sepultura E são estes os que se dirigem a Deus Dizendo Deixa-nos em paz Não queremos conhecer os teus caminhos Quem é o Todo-Poderoso Para que os civamos E o que ganhamos Se lhe fizermos orações Vejam que não provém deles a sua prosperidade Longe de mim O conselho dos ímpios Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios Quantas vezes lhe sobrevém a destruição Quantas vezes Deus na sua ira Os faz sofrer Quantas vezes são como a palha diante do vento E como a poeira que é levada pela tempestade Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso Para os filhos dele Mas é ao perverso que Deus deveria punir Para que o sinta Seus próprios olhos devem ver a sua ruína Que ele beba do furor do Todo-Poderoso Porque depois de morto E a acabada a contagem dos seus meses Quem interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus? A ele que julga os que estão nos céus Um morre em pleno vigor Despreocupado e tranquilo Com os seus baldes cheios de leite E os ossos repletos de tutã Outro ao contrário Morre com o coração cheio de amargura Não havendo provado o bem Juntamente jazem no pó Onde os vermes os cobrem Eis que eu conheço os pensamentos de vocês E os planos injustos Que fazem para mim prejudicar Porque vocês perguntam Onde está agora a casa do príncipe? E Onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? E não levaram em conta as suas declarações Que o mal é poupado no dia da calamidade E é socorrido no dia do furor Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura E sobre o seu túmulo se faz vigilância A terra do vale que o cobre é leve Todos os homens o seguem Assim como são inumeráveis os que foram adiante dele Como então vocês querem me consolar Com palavras vazias Nas respostas de vocês Só há falsidade Jó Capítulo 22 Então Elifas o temanita Tomou a palavra e disse Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não O sábio só é útil a si mesmo Será que o Todo-Poderoso tem interesse Em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro? Se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus Que ele o repreende? Ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade É incalculável a sua iniquidade Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão E despojou das roupas Os que estavam semi-nus Você não deu água ao cansado E ao faminto você se recusou a dar pão A terra pertencia ao homem poderoso E só os privilegiados moravam nela Você despediu as viúvas de mãos vazias E os braços dos órfãos foram quebrados Por isso, você está cercado de laços E repentino o pavor Toma conta de você Está submerso por trevas Que impedem você de enxergar E pelas águas transbordantes que o cobrem Você quer seguir os iniquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas Que altura? E você diz O que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem De modo que não pode ver Ele só passeia pela abóboda do céu Você quer seguir a rota antiga que os iniquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo Uma torrente arrastou os seus alicerces Diziam a Deus Deixa-nos em paz E perguntavam O que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles Longe de mim o conselho dos ímpios Os justos veem a destruição deles E se alegram O inocente zomba deles dizendo Na verdade os nossos adversários foram destruídos E o fogo consumiu o resto deles Portanto, reconcilie-se com Deus Viva em paz com Ele E assim lhe sobrevirá o bem Aceite a instrução que vem da boca de Deus E guarde as palavras dEle em seu coração Se você se converter ao Todo-Poderoso Será restabelecido Se afastar da sua tenda injustiça E lançar ao pó o seu ouro O ouro de Ofir Entre pedras dos ribeiros Então o Todo-Poderoso será o seu ouro E a sua prata escolhida Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso E levantará o seu rosto para Deus Você fará oração E Deus o ouvirá E você pagará os seus votos Se você projetar alguma coisa Ela lhe será bem sucedida E a luz brilhará em seus caminhos Se forem humilhados Você dirá Para cima E Deus salvará o humilde Livrará até o que não é inocente Sim, será libertado Porque você tem as mãos limpas Jó Capítulo 23 Então Jó respondeu Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido Quem der eu soubesse onde encontrá-lo Então me chegaria ao seu tribunal Exporia diante dele a minha causa Encheria a minha boca de argumentos Saberia com que palavras ele me responderia E entenderia o que ele fosse me dizer Será que ele discutiria comigo? Segundo a grandeza do seu poder Não, ele me atenderia Ali o homem reto representaria a sua causa diante dele E eu me livraria para sempre do meu juiz Se me adianto Deus não está ali Se volto para trás Não o percebo Se ele age à minha esquerda Não o vejo Se ele se esconde à minha direita Não o enxergo Mas ele sabe o meu caminho Se ele me provasse Eu sairia como ouro Os meus pés seguiram as suas pisadas Guardei o seu caminho E não me desviei dele Do mandamento dos seus lábios Nunca me afastei Escondi no meu íntimo As palavras da sua boca Mas se Deus resolveu alguma coisa Quem o pode convencer a mudar de ideia O que ele quer Isso fará Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito E muitas coisas como estas Ainda tem planejado Por isso Fico apavorado na sua presença E quando penso nisso Tenho medo dele Deus é quem fez o meu coração esmorecer O Todo-Poderoso me encheu de pavor Porque não estou desfalecido por causa das trevas Nem porque a escuridão cobre o meu rosto Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento E porque os que o conhecem não veem tais dias Aos que removem os marcos de divisa Roubam os rebanhos e os apacentam Levam o jumento que pertence ao órfão E como o penhor Ficam com o boi da viúva Desviam do caminho os necessitados E os pobres da terra todos têm de se esconder Como os jumentos selvagens no deserto Os pobres saem para o seu trabalho A procura de alimento Em campo aberto encontram comida para eles E para os seus filhos Cortam o seu pasto no campo E apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios Passam a noite nus Por falta de roupa E não tem cobertas contra o frio São encharcados pelas chuvas das montanhas E por falta de abrigo Abraçam-se as rochas Ófãozinhos são arrancados do peito E dos pobres se toma penhor Os pobres andam nus Sem roupa e famintos Carregam os feixes Entre os muros desses perversos Espremem o azeite Pisam as uvas no lagar Enquanto padecem sede Desde as cidades Gêmeos que estão para morrer E a alma dos feridos Pede socorro Mas Deus não considera isso anormal Os perversos são inimigos da luz Não conhecem os seus caminhos Nem permanecem nas suas veredas O assassino se levanta de madrugada Mata o pobre e o necessitado E de noite se torna ladrão O olho do adúltero aguarda o crepúsculo Dizendo Ninguém me verá E cobre o rosto Nas trevas ladrões invadem as casas Mas de dia ficam escondidos Não querem nada com a luz Pois amanhã é para todos eles Como sombra de morte Mas os terrores da noite Lhes são familiares Os perversos são levados rapidamente Na superfície das águas A porção deles na terra é maldita E por isso já não andam Pelo caminho das linhas A seca e o calor Desfazem as águas da neve A sepultura faz o mesmo Com os que pecaram A mãe se esquecerá deles Os vermes os comerão com gosto Nunca mais haverá lembrança deles A injustiça será quebrada Como uma árvore Maltratam as estéreis Que não têm filhos E não fazem o bem às viúvas Mas Deus por sua força Prolonga os dias dos valentes Eles se vêem em pé Quando desesperavam da vida Ele lhes dá descanso E nisso se apoiam Mas os olhos de Deus Estão atentos aos caminhos deles São exaltados por breve tempo Depois passam Colhidos como todos os demais São cortados como as espigas do trigo Se não é assim Quem me desmentirá E anulará as minhas palavras Jó capítulo 25 Então Bildad o suíta Tomou a palavra e diz A Deus pertence o domínio e o poder Ele faz reinar a paz Nas alturas celestes Será que é possível contar os seus exércitos E sobre quem não se levanta a sua luz Como pode o mortal Ser justo diante de Deus E como pode ser puro Aquele que nasce de mulher Eis que até a lua não tem brilho E as estrelas não são puras Aos olhos dele Quanto menos o homem Que é larva E o filho do homem Que é verme Jó capítulo 26 Então Jó respondeu Como você sabe ajudar o que não tem força Como você sabe socorrer O braço que não tem vigor Como você sabe aconselhar O que não tem sabedoria E revelar plenitude de verdadeiro conhecimento Com a ajuda de quem Você profere tais palavras E de quem é o espírito que fala em você Os mortos tremem debaixo das águas Com os seus moradores O mundo dos mortos Está desnudo diante de Deus E não há coberta para o abismo Ele estende o norte sobre o vazio E faz a terra pairar sobre o nada Prende as águas em densas nuvens E as nuvens não se rasgam Debaixo delas Encobre a face do seu trono E sobre ele estende a sua nuvem Traçou um círculo Sobre a superfície das águas No limite entre a luz e as trevas As colunas do céu tremem E se espantam diante da sua ameaça Com a sua força dominou o mar E com seu entendimento Despedaçou o monstro Raabe Pelo seu sopro o céu se aclarou A sua mão feriu a serpente veloz Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos Dele temos ouvido apenas um leve sussurro Mas o trovão do seu poder Jó continuou em sua fala dizendo Tão certo como vive Deus Que me tirou o direito O Todo-Poderoso Que amargurou a minha alma Enquanto eu puder respirar E o sopro de Deus estiver nas minhas narinas Nunca os meus lábios falarão injustiça Nem a minha língua pronunciará engano Longe de mim que eu dê razão a vocês Até morrer Nunca abrirei mão da minha integridade A minha justiça me apegarei E não a largarei A minha consciência não me acusará Em toda a minha vida Que o meu inimigo seja como o perverso E o que se levantar contra mim Como o injusto Porque qual será a esperança do ímpio Quando lhe for tirada a vida Quando Deus lhe arrancar a alma Será que Deus ouvirá o seu clamor Quando lhe sobrevier a angústia Será que o ímpio encontrará prazer No Todo-Poderoso E invocará a Deus a todo momento Vou ensinar a vocês A respeito do poder de Deus E não lhes ocultarei O que está na mente do Todo-Poderoso Eis que todos vocês já viram isso Por que então ficam repetindo palavras Que não fazem sentido Esta é a porção que Deus dará ao perverso A herança que os opressores receberão Do Todo-Poderoso Se os filhos deles se multiplicarem Será para que sejam mortos a espada E os seus descendentes passarão fome Os que sobreviverem A peste os sepultará E as suas viúvas não chorarão por eles Se o perverso amontoar prata como pó E acumular roupas como barro Poderá até acumular tudo isso Mas o justo é que vestirá as roupas E o inocente ficará com a prata A casa que ele edifica É como a da traça Como a cabana que o vigia constrói Rico, ele se deita com a sua riqueza Mas quando abre os olhos Ela já se foi Pavores se apoderam dele como inundação De noite a tempestade o arrebata O vento leste o leva E ele se vai Varre-o com o ímpeto do seu lugar Deus lança isto sobre ele E não o poupa A ele que procura fugir às pressas da sua mão Diante de sua queda As pessoas batem palmas Ao vê-lo ir embora O vaiam com assobios Jó capítulo 28 Na verdade A prata tem as suas minas E o ouro que se refina Tem o seu lugar O ferro é tirado da terra E da pedra se funde o cobre Os homens põem termo à escuridão E até os últimos confins Procuram as pedras ocultas nas trevas E na densa escuridão Abrem entrada para minas Longe da habitação dos homens São esquecidos pelos que passam por cima E assim Longe de todos Dependurados em cordas Balançam de um lado para outro Da terra procede o alimento Mas embaixo ela é revolvida Como que pelo fogo Nas suas pedras se encontra safira E a pó que contém ouro Essa vereda A ave de rapina ignora E os olhos do falcão Nunca a viram Peras majestosas nunca pisaram essa vereda E nenhum leão passou por ela O homem estende a sua mão contra o rochedo E revolve os montes desde as suas raízes Abre canais nas pedras E os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso Tapa os veios de água E nenhuma gota sai deles E traz à luz o que estava escondido Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria E ela não se encontra na terra dos viventes O abismo diz Ela não está em mim E o mar diz Não está comigo Não se compra a sabedoria com ouro fino Ela também não pode ser paga com prata O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de oufiro Nem pelo precioso onyx Nem pela safira O ouro não se iguala a ela Nem o cristal Não se pode trocá-la por joias de ouro fino Ela faz esquecer o coral e o cristal O preço da sabedoria é maior que os das pérolas O topázio da Etiópia não se compara com ela Não se compara a sabedoria nem com ouro puro Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos E oculta as aves do céu O abismo e a morte dizem Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama Deus lhe entende o caminho E ele é quem sabe o seu lugar Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra Ele vê tudo o que há debaixo dos céus Quando Deus regulou o peso do vento E fixou a medida das águas Quando determinou leis para a chuva E caminho para o relâmpago dos trovões Então ele viu a sabedoria e a manifestou Estabeleceu-a e também a examinou E disse ao ser humano Eis que o temor do Senhor é a sabedoria E afastar-se do mal é o entendimento Jó Capítulo 29 Jó prosseguiu sua fala Como tenho saudade dos meses que se passaram Dos dias em que Deus cuidava de mim Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça E por sua luz Eu caminhava em meio às trevas Como tenho saudade dos dias do meu vigor Quando a amizade de Deus abençoava a minha casa Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo E meus filhos estavam ao meu redor Quando as minhas veredas se embebiam em nata E a rocha me despejava torrentes de azeite Quando eu ia à porta da cidade E tomava assento na praça pública Quando ao me verem Os jovens saiam do caminho E os idosos ficavam de pé Os líderes se abstinham de falar E com a mão cobriam a muda As vozes dos nobres silenciavam E suas línguas colavam-se ao céu da boca Todos os que me ouviam falavam bem de mim E quem me via me elogiava Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda E o órfão que não tinha quem o ajudasse Estava à beira da morte e me abençoava E eu fazia regozijar-se o coração da viúva A retidão era a minha roupa A justiça era o meu manto E o meu turbante Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado Eu era o pai dos necessitados E me interessava pela defesa de desconhecidos Eu quebrava as presas dos ímpios E dos seus dentes arrancava as suas vítimas Eu pensava Morrerei em casa E os meus dias serão numerosos Como os grãos de areia Minhas raízes chegarão até as águas E o ovário passará a noite nos meus rãs Minha glória se renovará em mim De novo será o meu arco em minha mão Os homens me escutavam em ansiosa expectativa Aguardando em silêncio o meu conselho Depois que eu falava Eles nada diziam Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvintes Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada E bebiam minhas palavras Como quem bebe a chuva da primavera Quando eu lhes sorria Mal acreditava A luz do meu rosto lhes era preciosa Era eu que escolhia o caminho para eles E me assentava como seu líder Instalava-me como rei no meio das suas tropas Eu era como um consolador dos que choram Jó Capítulo 30 Mas agora eles zombam de mim Homens mais jovens que eu Homens cujos pais eu teria rejeitado Não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho De quem me serviria a força de suas mãos Já que desapareceu seu vigor Desfigurados de tanta necessidade e fome Perambulavam pela terra ressequida Em sombrios e devastados desertos Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas E a raiz da giesta era sua comida Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos Como se fossem ladrões Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios Entre as rochas e nos buracos da terra Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação Prole desprezível e sem nome Foram expulsos da terra E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções Tornei-me um provérbio entre eles Eles me detestam e se mantêm à distância Não hesitam em cuspir em meu rosto Ora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu Eles ficaram sem freios na minha presença A direita os embrutecidos me atacam Preparam armadilhas para os meus pés E constroem rampas de cerco contra mim Destroem o meu caminho Conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém Avançam como através de uma grande brecha Arrojam-se entre as ruínas Favores apoderam-se de mim A minha dignidade é levada como pelo vento A minha segurança se desfaz como nuvem E agora esvai-se a minha vida Estou preso a dias de sofrimento A noite penetra os meus ossos Minhas dores me corroem sem cessar Em seu grande poder Deus é como a minha roupa Ele me envolve com a gola da minha veste Lança-me na lama E sou reduzido a pó e cinza Clamo a ti, ó Deus Mas não respondes Fico de pé Mas apenas olhas para mim Contra mim te voltas com dureza E me atacas com a força de tua mão Tu me apanhas e me levas contra o vento E me jogas de um lado ao outro na tempestade Sei que me farás descer até a morte Ao lugar destinado a todos os viventes A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado Quando este, em sua aflição, grita por socorro Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? E que a minha alma entristeceu-se por causa dos pobres? Mesmas, quando eu esperava o bem Veio o mal Quando eu procurava a luz Eram trevas Nunca para a agitação dentro de mim Dias de sofrimento me confrontam Perambulo escurecido Mas não pelo sol Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda Tornei-me irmão dos chacais Companheiro das corujas Minha pele escurece e cai Meu corpo queima de febre Minha harpa está afinada para cantos fúnebres E minha flauta para o som de pranto Jó capítulo 31 Fiz uma aliança com os meus olhos De não olhar para uma virgem Do contrário Seria a minha porção do Deus lá de cima E que herança receberia do Todo-Poderoso Desde as alturas Por acaso não é a perdição para o ímpio E a desgraça para os que praticam a maldade Será que Deus não vê os meus caminhos E não conta todos os meus passos Se andei com falsidade Ou se o meu pé se apressou para o engano Que Deus me impese numa balança justa E conhecerá a minha integridade Se os meus passos se desviaram do caminho Se o meu coração segue os meus olhos E se alguma mancha se apegou às minhas mãos Então que outros comam o que eu semeei E que seja arrancado o que se produz no meu campo Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher Se fiquei rondando a porta do meu próximo Então que a minha mulher Moa os cereais para outro homem E que outros se deitem com ela Pois eu teria cometido um crime hediondo Um delito a ser punido pelos juízes Isso seria fogo que consome Até a destruição E arrancaria toda a minha colheita Pela raiz Se não reconheci o direito do meu servo Ou da minha serva Quando eles reclamavam contra mim Então o que faria eu Quando Deus se levantasse no tribunal E se ele me interrogasse Que lhe responderia eu Aquele que me formou no ventre de minha mãe Não os fez também a eles Ou não é o mesmo Deus Que nos formou no ventre materno Se retive o que os pobres desejavam Ou deixei que os olhos das viúvas Esperassem em vão Ou se sozinho comi o meu bocado Sem reparti-lo com os órfãos Porque desde a minha mocidade Eu os criei como se fosse pai deles Durante toda a minha vida Fui o guia das viúvas Se vi alguém perecer por falta de roupa Ou notava que o necessitado Não tinha com o que se cobrir Se ele não me agradeceu do fundo do coração Quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros Se eu levantei a mão contra o óvão Sabendo que eu tinha o apoio dos juízes Então que a homoplata caia do meu ombro E que o meu braço seja arrancado da articulação Porque o castigo de Deus Seria para mim um assombro E eu não poderia enfrentar a sua majestade Se no ouro pus a minha esperança Ou se eu disse ao ouro fino Você é a minha garantia Se me alegrei por ser grande a minha riqueza E por ter a minha mão alcançado muito Se olhei para o sol Quando resplandecia Ou para a lua Que caminhava em seu esplendor E o meu coração se deixou seduzir em segredo E eu lhes atirei beijos com a mão Também isto seria um delito A ser punido pelos juízes Pois eu teria negado a Deus Que está lá em cima Se me alegrei com a desgraça do que me odeia E se exultei quando o mal o atingiu Eu que não deixei a minha boca pecar Rogando praga para que morresse Se as pessoas que moram na minha tenda Não disseram Quem nos dera encontrar alguém Que não se saciou da carne provida por ele Pois o estrangeiro não pernoitava na rua As minhas portas estavam sempre abertas Para os viajantes Se como Adão Encobria as minhas transgressões Ocultando a minha iniquidade em meu íntimo Porque eu tinha medo da grande multidão E o desprezo das famílias me apavorava Fazendo com que eu me encalasse E não saísse da porta Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse Eis aqui a minha defesa assinada Que o Todo-Poderoso me responda Que o meu adversário escreva a sua acusação Por certo que a levaria sobre o meu ombro E a poria sobre mim Como se fosse uma coroa Eu lhe mostraria o número dos meus passos Como príncipe eu me aproximaria dele Se a minha terra clamar contra mim Se os seus sulcos juntamente chorarem Se comi os seus frutos sem pagar Ou se causei a morte aos seus donos Que ela produza espinhos em vez de trigo E joio em lugar de cevada Fim das palavras de Jó Jó Capítulo 32 Então esses três homens pararam de responder a Jó Pois este se julgava justo Mas Eliú Filho de Baraquel de Bus Da família de Rão Indignou-se muito contra Jó Porque este se justificava a si mesmo diante de Deus Também se indignou contra os três amigos Pois não encontraram meios de refutar a Jó E mesmo assim o tinham condenado Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó Porque eles eram mais velhos que ele Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer Indignou-se Então Eliú Filho de Baraquel de Bus Falou Eu sou jovem Vocês têm idade Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei Os que têm idade é que devem falar Pensava eu Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento O sopro do Todo-Poderoso Não são os mais velhos os sábios Não são os de idade que entendem o que é certo Por isso digo Escutem-me Também vou dizer o que sei Enquanto vocês estavam falando Esperei Fiquei ouvindo os seus arrasoados Enquanto vocês estavam procurando palavras Dê-lhes total atenção Mas não é que nenhum de vocês Demonstrou que Jó está errado Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos Não digam Encontramos a sabedoria Que Deus o refute Não o homem Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras E não vou responder a ele com os argumentos de vocês Vejam Eles estão consternados e não tem mais o que dizer As palavras lhes fugiram Devo aguardar Agora que estão calados e sem resposta Também vou dar a minha opinião Também vou dizer o que sei Pois não me faltam palavras E dentro de mim o espírito me impulsiona Por dentro estou como vinho arrolhado Como vasilhas de couro novas Prestes a romper Tenho que falar Isso me aliviará Tenho que abrir os lábios e responder Não serei parcial com ninguém E a ninguém bajularei Porque não sou bom em bajular Se fosse O meu criador em breve me levaria Jó Capítulo 33 Mas agora Jó Escute as minhas palavras Preste atenção a tudo o que vou dizer Estou prestes a abrir a boca Minhas palavras estão na ponta da língua Minhas palavras procedem de um coração íntegro Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei O Espírito de Deus me fez O sopro do Todo-Poderoso me dá vida Responda-me então se puder Prepare-se para enfrentar-me Sou igual a você diante de Deus Eu também fui feito do barro Por isso não lhe devo inspirar temor E a minha mão não há de ser pesada sobre você Mas você disse ao meu alcance Eu ouvi bem as palavras Estou limpo e sem pecado Estou puro e sem culpa Contudo Deus procurou em mim motivos para inimizade Ele me considera seu inimigo Ele acorrenta os meus pés Vigia de perto todos os meus caminhos Mas eu lhe digo que você não está certo Por quanto Deus é maior do que o homem Porque você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens Pois a verdade é que Deus fala Hora de um modo Hora de outro Mesmo que o homem não o perceba Em sonho ou em visão Durante a noite Quando o sono profundo cai sobre os homens E eles dormem em suas camas Ele pode falar aos ouvidos deles E aterrorizá-los com advertências Para prevenir o homem das suas más ações E livrá-lo do orgulho Para preservar da cova a sua alma E a sua vida da espada Ou o homem pode ser castigado no leito de dor Com os seus ossos em constante agonia Levando-a a achar a comida repulsiva E a detestar na alma a sua refeição preferida Já não se vê sua carne E seus ossos que não se viam Agora aparecem Sua alma aproxima-se da cova E sua vida Dos mensageiros da morte Havendo, porém, um anjo ao seu lado Como mediador dentre mil E diga ao homem o que é certo a seu respeito Para ser-lhe favorável e dizer Poupa-o de descer a cova Encontrei resgate para ele Então sua carne se renova Voltando a ser como de criança Ele se rejuvenesce Ele ora a Deus e recebe o seu favor Vê o rosto de Deus E dá gritos de alegria E Deus lhe restitui a condição de justo Depois ele vem aos homens e diz Pequei E torci o que era certo Mas ele não me deu o que eu merecia Ele resgatou a minha alma Impedindo-a de descer a cova E viverei para desfrutar a luz Deus faz destas coisas ao homem Duas ou três vezes Para recuperar sua alma da cova A fim de que refugia sobre ele a luz da vida Preste atenção, Jó E escute-me Pique em silêncio e falarei Se você tem algo para dizer Responda-me Fale logo Pois quero que você seja absolvido Se não tem nada a dizer Ouça-me Pique em silêncio E eu lhe ensinarei a sabedoria Jó Capítulo 34 Diz-se então Eliú Ouçam as minhas palavras Vocês que são sábios Escutem-me Vocês que têm conhecimento Pois o ouvido prova as palavras Como a língua prova o alimento Tratemos de discernir juntos o que é certo E de aprender o que é bom Jó afirma Sou inocente Mas Deus me nega a justiça Apesar de eu estar certo Sou considerado mentiroso Apesar de estar sem culpa Tua flecha me causa ferida incurável Que homem existe como Jó Que bebe zombaria como água Ele é companheiro dos que fazem o mal E anda com os ímpios Pois diz Não dá lucro Não dá lucro agradar a Deus Por isso escutem-me Vocês que têm conhecimento Longe de Deus esteja o fazer o mal E do Todo-Poderoso praticar a iniquidade Ele retribui ao homem conforme o que este fez E lhe dá o que a sua conduta merece Não se pode nem pensar que Deus faça o mal Que o Todo-Poderoso perverta a justiça Quem o nomeou para governar a terra Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro Se fosse intenção dele E de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro A humanidade pereceria toda de uma vez E o homem voltaria ao pó Portanto, se você tem entendimento Ouça-me Escute o que eu lhe digo Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Será que você condenará aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis Vocês nada valem E aos nobres Vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes E não favorece o rico em detrimento do pobre Uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite Cambaleiam e passam Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas Pois Deus vê o caminho dos homens Ele enxerga cada um dos seus passos Não há sombra densa o bastante Onde os que fazem o mal possam esconder-se Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens E levá-los à sua presença para julgamento Sem depender de investigações Ele destrói os poderosos E coloca outros em seu lugar Visto que ele repara nos atos que eles praticam Derruba-os E eles são esmagados Pela impiedade deles Eles os castigam de todos podem vê-los Isso porque deixaram de segui-lo E não deram atenção aos caminhos por ele traçados Fizeram chegar a ele o grito do pobre E ele ouviu o clamor do necessitado Mas se ele permanecer calado Quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto Quem poderá vê-lo? No entanto Ele domina igualmente sobre homens e nações Para evitar que o ímpio governe E prepare armadilhas para o povo Suponhamos que um homem diga a Deus Sou culpado Mas não vou mais pecar Mostra-me o que não estou vendo Se agir mal Não tornarei a fazê-lo Quanto a você Deveria Deus recompensá-lo Quando você nega a sua culpa? É você que tem que decidir Não eu Conte-me, pois, o que você sabe Os homens de bom senso Os sábios que me ouvem Me declaram Jó não sabe o que diz Não há discernimento em suas palavras Ah, se Jó sofresse a mais dura prova Por sua resposta de ímpio Ao seu pecado ele acrescenta revolta Com desprezo bate palmas entre nós E multiplica suas palavras contra Deus Jó Capítulo 35 Ele o prosseguiu Você acha que isso é justo? Pois você diz Serei absolvido por Deus Contudo você lhe pergunta Que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe A você e aos seus amigos que estão com você Olhe para os céus e veja Mire as nuvens tão elevadas Se você pecar Em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos Que é que isso lhe fará? Se você for justo O que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta os homens Seus semelhantes E a sua justiça Aos filhos dos homens Os homens se lamentam Sob fardos de opressão Imploram que os libertem Do braço dos poderosos Mas não há quem pergunte Onde está Deus? O meu Criador Que de noite faz surgirem cânticos Que nos ensina mais Que aos animais da terra E nos faz mais sábios Que as aves dos céus Quando clamam Ele não responde Por causa da arrogância dos ímpios Aliás Deus não escuta A vã súplica que fazem O Todo-Poderoso Não lhe dá atenção Pois muito menos escutará Quando você disser Que não vê Que a sua causa Está diante dele E que você tem que esperar por ele Mais que isso Que a sua ira Jamais castiga E que ele não dá Mínima atenção A iniquidade Assim é que Jó Abre a sua boca Para dizer palavras vãs Em sua ignorância Ele multiplica palavras Jó Capítulo 36 Disse mais Eliú Peço-lhe que seja Um pouco mais paciente Comigo E lhe mostrarei Que se pode dizer Mais verdades Em defesa de Deus Vem de longe O meu conhecimento Atribuirei justiça Ao meu Criador Não tenha dúvida De que as minhas palavras Não são falsas Quem está com você É a perfeição No conhecimento Deus é poderoso Mas não despreza os homens É poderoso E firme Em seu propósito Não poupa A vida dos ímpios Mas garante Os direitos Dos aflitos Não tira Os seus olhos Do justo Ele o coloca Nos tronos Com os reis E o exalta Para sempre Mas se os homens Forem acorrentados Presos firmemente Com as cordas Da aflição Eles dirá O que fizeram Que pecaram Com arrogância Ele os fará Ouvir a correção E lhes ordenará Que se arrependam Do mal Que praticaram Se lhe obedecerem E o servirem Serão prósperos Até o fim Dos seus dias E terão Contentamento Nos anos Que lhes restam Mas se não Obedecerem Perecerão A espada E morrerão Na ignorância Os que tem Coração ímpio Guardam Ressentimento Mesmo Quando ele Os agrilhoa Eles não Clamam Por socorro Morrem Em plena Juventude Entre os Prostitutos Dos santuários Mas aos que Sofrem Ele os livra Em meio Ao sofrimento Em sua aflição Ele lhes fala Ele está Traindo você Para longe Das mandíbulas Da aflição Para um lugar Amplo e livre Para o conforto Da mesa farta E seleta Que você terá Mas agora Parto sobre você É o julgamento Que cabe aos ímpios O julgamento E a justiça O pegaram Cuidado Que ninguém O seduza Com riquezas Não se deixe Desviar Por suborno Por maior Que este seja Acaso A sua riqueza Ou mesmo Todos os seus Grandes esforços Dariam a você Apoio E alívio Da aflição Não ansei Pela noite Quando o povo É tirado Dos seus lares Cuidado Não se volte Para a iniquidade Que você parece Preferir A aflição Deus é exaltado Em seu poder Quem é mestre Como ele Quem lhe prescreveu Os seus caminhos Ou lhe disse Agiste mal Lembre-se De exaltar As suas obras As quais os homens Dedicam Cânticos de louvor Toda a humanidade As vê De lugares distantes Os homens As contemplam Como Deus É grande Ultrapassa O nosso entendimento Não há como Calcular os anos Da sua existência Ele atrai As gotas de água Que se dissolvem E descem Como chuva Para os regatos As nuvens As despejam Em aguaceiros Sobre a humanidade Quem pode entender Como ele estende As suas nuvens Como ele troveja Desde o seu pavilhão Observe Como ele espalha Os seus relâmpagos Ao redor Iluminando Até as profundezas Do mar É assim Que ele governa As nações E lhes fornece Grande fartura Ele enche as mãos De relâmpagos E lhes determina O alvo Que deverão Atingir Seu trovão Anuncia A tempestade Que está a caminho Até o gado Aprescente Jó Capítulo 37 Diante disso O meu coração Bate aceleradamente E salta Do seu lugar Ouça Escute o estrondo Da sua voz O trovejar Da sua boca Ele solta Os seus relâmpagos Por baixo De toda a extensão Do céu E os manda Para os confins Da terra Depois vem O som Do seu grande estrondo Ele troveja Com sua majestosa voz Quando a sua voz Ressoa Nada o faz Recuar A voz de Deus Troveja Maravilhosamente Ele faz Coisas Grandiosas Acima do nosso Entendimento Ele diz A neve Caia sobre a terra E a chuva Seja um forte Aguaceiro Ele paralisa O trabalho De cada homem Afim de que Todos os que ele criou Conheçam A sua obra Os animais Vão para os seus Esconderijos E ficam Nas suas tocas A tempestade Sai da sua Câmara E dos ventos Vem o frio O sopro De Deus Produz gelo E as vastas Águas Se congelam Também carrega De umidade As nuvens E entre elas Espalha os seus Relâmpagos Ele as faz Girar Circulando Sobre a superfície De toda a terra Para fazerem Tudo o que ele Lhes ordenar Ele traz as nuvens Ora para castigar Os homens Ora para regar A sua terra E mostrar O seu amor Escute isto Jó Pare e reflita Nas maravilhas De Deus Acaso você sabe Como Deus Comanda as nuvens E faz brilhar Os seus Relâmpagos Você sabe Como ficam Suspensas As nuvens Essas maravilhas Daquele que tem Perfeito conhecimento Você que em sua roupa Desfalece de calor Quando a terra Fica amortecida Sob o vento sul Pode ajudá-lo A estender os céus Duros como Espelhos de bronze Diga-nos O que devemos Dizer a ele Não podemos Elaborar a nossa Defesa Por causa Das nossas trevas Deve-se dizer-lhe O que ele Quero falar Quem pediria Para ser devorado Ninguém pode Olhar para o fulgor Do sol Nos céus Depois que o vento Esclareia Do norte Vem luz dourada Deus vem Intemível Majestade Fora de nosso Alcance Está o todo Poderoso Exaltado em poder Mas em sua Justiça e retidão Não oprime Ninguém Por isso Os homens O temem Não dá ele Atenção A todos Os sábios De coração Jó Capítulo 38 Então o Senhor Respondeu a Jó Do meio Da tempestade Disse ele Quem é esse Que obscurece O meu conselho Com palavras Sem conhecimento Prepare-se Como simples Homem Vou fazer-lhe Perguntas E você Me responderá Onde você Estava Quando lancei Os alicerces Da terra Responda-me Se é que Você sabe Tanto Quem marcou Os limites Das suas dimensões Vai ver Que você sabe E quem Estendeu Sobre ela A linha De medir E as suas Bases Sobre o que Foram postas E quem Colocou A sua Pedra De esquina Enquanto As estrelas Matutinas Juntas Cantavam E todos Os anjos Se regozijavam Quem Represou O mar Pondo-lhe Portas Quando ele Rompeu Do ventre Materno Quando o vesti De nuvens E em densas Trevas O envolvi Quando fixei Os seus limites E lhe coloquei Portas E barreiras Quando eu lhe disse Até aqui Você pode vir Além deste ponto Não A que faço Parar Suas ondas Orgulhosas Você já Deu ordens Amanhã Ou mostrou A alvorada O seu lugar Para que ela Apanhasse a terra Pelas pontas E sacudisse Dela Os ímpios A terra Toma forma Como barro Sob o cinete E tudo nela Se vê Como uma veste Aos ímpios É negada Sua luz E quebra-se O seu braço Levantado Você já foi Até as nascentes Do mar Ou já passeou Pelas obscuras Profundezas Do abismo As portas Da morte Lhe foram Mostradas Você viu As portas Das densas Trevas Você faz Ideia De quão Imensas São as áreas Da terra Vale-me Se é Que você sabe Como se vai Ao lugar Onde mora A luz E onde está A residência Das trevas Poderá você Conduzi-las Ao lugar Que eles pertencem Conhece o caminho Da habitação Delas Vai ver Que conhece Pois você Já tinha nascido Você já viveu Tantos anos Acaso você Entrou nos Reservatórios De neve Já viu Os depósitos De Saraiva Que eu guardo Para os períodos De tribulação Para os dias De guerra E de combate Qual o caminho Por onde Se repartem Os relâmpagos Onde é Que os ventos Orientais São distribuídos Sobre a terra Quem é Que abre Um canal Para chuva Torrencial E um caminho Para tempestade Trovejante Para fazer chover Na terra E que não vive Nenhum homem No deserto Onde não há Ninguém Para matar A sede Do deserto Árido E nele Fazer brotar Vegetação Acaso A chuva Tem pai Quem é O pai Das gotas De orvalho De que ventre Materno Vem o gelo E quem dá Luz A geada Que cai Dos céus Quando as águas Se tornam Duras Como pedra E a superfície Do abismo Se congela Você pode Amarrar As lindas Pleiades Pode afrouxar As cordas Do óleo Pode fazer Surgir No tempo Certo As constelações Ou fazer Sair a ursa Com os seus Filhotes Você conhece As leis Dos céus Você pode Determinar O domínio De Deus Sobre a terra Você é capaz De levantar A voz Até as nuvens E cobrir-se Com uma inundação É você Quem envia Os relâmpagos E eles lhe dizem Aqui estamos Quem foi Que deu Sabedoria Ao coração E entendimento A mente Quem é Que tem Sabedoria Para avaliar As nuvens Quem é capaz De despejar Os cântaros De água Dos céus Quando o pó Se endurece E os torrões De terra Grudam Uns nos outros É você Que caça A presa Para a leoa E satisfaz A fome Dos leões Quando se agacham Em suas tocas Ou ficam À espreita No matagal Quem dá Alimento Aos corvos Quando os seus Filhotes Clamam a Deus E vagueiam Por falta De comida Jó Capítulo 39 Você sabe Quando as cabras Monteses Dão a luz Você está Atento Quando a corça Tem o seu filhote Acaso você Conta os meses Até elas darem A luz Sabe Em que época Elas têm As suas crias Elas se agacham Dão a luz Os seus filhotes E suas dores Se vão Seus filhotes Crescem Nos campos E ficam Fortes Partem E não voltam Mais Quem pôs Em liberdade O jumento Selvagem Quem soltou Suas cordas Eu lhe dei O deserto Como lar Os leitos Secos De lagos Salgados Como sua morada Ele se ri Da agitação Da cidade Não ouve Os gritos Do tropeiro Vagueia pelas colinas Em busca de pasto E vai em busca Daquilo que é verde Será que O boi selvagem Consentirá em servir você E em passar a noite Ao lado dos coxos Do seu curral Poderá você Prendê-lo Com arreio na vala Irá atrás de você Arando os vales Você vai confiar nele Por causa Da sua grande força Vai deixar a cargo dele O trabalho pesado Que você tem que fazer Poderá você Estar certo De que ele Recolherá o seu trigo E o ajuntará Na sua eira A avestruz Bate as asas Alegremente Que se dirá Então das asas E da plumagem Da cegonha Ela abandona Os ovos Do chão E deixa Que a areia Os aqueça Esquecida De que um pé Poderá esmagá-los Que algum animal Selvagem Poderá pisoteá-los Ela trata Mal os seus filhotes Como se não Fossem dela E não se importa Se o trabalho É inútil Isso porque Deus não lhe deu Sabedoria Nem parcela Alguma de bom senso Contudo Quando estende As pernas Para correr Ela ri do cavalo E daquele Que o cavalga É você Que dá força Ao cavalo Ou veste O seu pescoço Com sua crina Tremulante Você o faz Saltar Como um gafanhoto Espalhando terror Com seu orgulhoso Resfolegar Ele escarva Com fúria Mostra com prazer A sua força E sai para enfrentar As armas Ele ri do medo E nada teme Não recua Diante da espada Ao java balança Ao seu lado Com a lança E o dardo Flamejantes Nem furor frenético Ele devora o chão Não consegue esperar Pelo toque Da trombeta Ao toque Da trombeta Ele relixa Eia De longe Sente cheiro De combate O brado De comando E o grito De guerra É graças A inteligência Que você tem Que o falcão Alça voo E estende As suas asas Rumo ao sul É porque você manda Que a águia se eleva E no alto Constrói o seu ninho Um penhasco É sua morada E ali passa a noite Uma escarpa rochosa É a sua fortaleza De lá sai ela Em busca de alimento De longe Os seus olhos O veem Seus filhotes Bebem sangue E onde há mortos Ali ela está Jó Capítulo 40 O Senhor O Senhor Disse a Jó Aquele que contende Com o Todo-Poderoso Poderá repreendê-lo Que responda a Deus Aquele que o acusa Então Jó Respondeu ao Senhor Sou indigno Como posso Responder-te Ponho a mão Sobre a minha cabeça Falei uma vez Mas não tenho Resposta Sim Duas vezes Mas não direi Mais nada Depois o Senhor Falou a Jó Do meio da tempestade Prepare-se Como o simples Homem que é Eu lhe farei Perguntas E você me Responderá Você vai Pôr em dúvida A minha justiça Vai condenar-me Para justificar-se Seu braço É como o de Deus E sua voz Pode trovejar Como a dele Adorne-se Então De esplendor E glória E vista-se De majestade E honra Derrame a fúria Da sua ira Olhe para todo Orgulhoso E lance-o Por terra Olhe para todo Orgulhoso E humilhe-o Esmague os ímpios Onde estiverem Enterre-os Todos juntos No pó Encubra os rostos Deles no túmulo Então admitirei Que a sua mão direita Pode salvar você Veja o biomote Que criei Quando criei você E que come De capim Como boi Que força Ele tem Em seus lombos Que poder Nos músculos Do seu ventre A cauda dele Balança Como cedro Os nervos De suas coxas São firmemente Entrelaçados Seus ossos São como Canos de bronze Seus membros São varas De ferro Ele ocupa O primeiro lugar Entre as obras De Deus No entanto O seu criador Pode chegar a ele Com sua espada Os montes Lhe oferecem Os seus produtos E todos os animais Selvagens Brincam por perto Sob os lotos Se deita Oculto entre os juncos Do brejo Os lotos O escondem A sua sombra Os salgueiros Junto ao regato O cercam Quando o rio Se enfurece Ele não se abala Mesmo que o Jordão Encrespe as ondas Contra a sua boca Ele se mantém calmo Poderá alguém Capturá-lo Pelos olhos Ou prendê-lo Em armadilha E enganchá-lo Pelo nariz Jó Capítulo 41 Você consegue pescar Com anzol Leviatã Ou prender sua língua Com uma corda Consegue fazer passar Um cordão Pelo seu nariz Ou atravessar Seu queixo Com um gancho Pensa que ele vai Lhe implorar misericórdia E lhe vai falar Palavras amáveis Acha que ele vai Fazer acordo Com você Para que você O tenha como escravo Pelo resto da vida Acaso você consegue Fazer dele Um bichinho De estimação Como se ele fosse Um passarinho Ou pôr-lhe Uma coleira Para as suas filhas Poderão os negociantes Vendê-lo Ou repartí-lo Entre os comerciantes Você consegue encher De arpões O seu couro E de lanças De pesca A sua cabeça Se puser A mão nele A luta Ficará em sua memória E nunca mais Você tornará A fazê-lo Esperar Vencê-lo É ilusão Só vê-lo Já é assustador Ninguém é Suficientemente Corajoso Para despertá-lo Quem então Será capaz De resistir A mim Quem primeiro Me deu alguma coisa Que eu lhe deva pagar Tudo que há Debaixo dos céus Me pertence Não deixarei De falar De seus membros De sua força E de seu porte Gracioso Quem consegue Arrancar Sua capa externa Quem se aproximaria Dele Com uma rédea Quem ousa Abrir as portas De sua boca Cercada Com seus dentes Termíveis Suas costas Possuem fileiras De escudos Firmemente unidos Cada um está Tão junto Do outro Que nem o ar Passa entre eles Estão tão Interligados Que é impossível Separá-los Seu forte sopro Atira lampejos De luz Seus olhos São como os raios Da alvorada Tições Saem da sua boca Pagulhas Pagulhas de fogo Estalam Das suas narinas Sai fumaça Como de panela Fervente Sobre fogueira De juncos Seu sopro Faz o cavão Pegar fogo E da sua boca Saltam chamas Tanta força Reside em seu pescoço Que o terror Vai adiante dele As dobras Da sua carne São fortemente Unidas São tão firmes Que não se movem Seu peito É duro Como pedra Rijo Como a pedra Inferior Do moinho Quando ele se ergue Os poderosos Se apavoram Fogem com medo Dos seus golpes A espada Que o atinge Não lhe faz nada Nem a lança Nem a flecha Nem o dardo Perro ele trata Como palha E bronze Como madeira Podre As flechas Não afugentam As pedras Das fundas São como Cisco Para ele O bastão Lhe parece Fiapo De palha O brandir Da grande lança O faz rir Seu ventre É como Caco Denteado E deixa Rastro na lama Como trilho De debulhar Ele faz As profundezas Se agitarem Como caldeirão Fervente E revolve O mar Como pote De um guento Deixe Deixe Atrás De si Um rastro Cintilante Como se Fossem Os cabelos Brancos Do abismo Nada Na terra Se equipara A ele Criatura Destemida Com desdém Olha Todos os altivos Reina Soberano Sobre Todos Os orgulhosos Jó Capítulo 42 Então Jó Respondeu Ao Senhor Sei Que podes Fazer Todas As coisas Nenhum Dos teus Planos Pode ser Frustrado Tu Perguntaste Quem é esse Que obscurece O meu conselho Sem conhecimento Certo é Que falei De coisas Que eu não Entendia Coisas Tão Maravilhosas Que eu não Poderia Saber Tu Disseste Agora escute Eu falarei Vou fazer-lhe Perguntas E você Me responderá Meus ouvidos Já tinham ouvido A teu respeito Mas agora Os meus olhos Te viram Por isso Menosprezo A mim mesmo E me arrependo No pó E na cinza Depois que o Senhor Disse essas palavras A Jó Disse também Ao Elifas De Itemã Estou indignado Com você E com os seus Dois amigos Pois vocês Não falaram O que é certo A meu respeito Como fez Meu servo Jó Vão agora Até meu servo Jó Levem sete Novilhos E sete Carneiros E com eles Apresentem Holocaustos Em favor De vocês Mesmos Meu servo Jó Orará Por vocês Eu aceitarei A oração Dele E não farei Com vocês O que vocês Merecem Pela loucura Que cometeram Vocês não Falaram O que é certo A meu respeito Como fez Meu servo Jó Então Elifas De Itemã Bildade De Suá E Zofar De Namate Fizeram Que o Senhor Lhes ordenara E o Senhor Aceitou A oração De Jó Depois Depois que Jó Orou Por seus Amigos O Senhor O tornou Novamente Próspero E lhe deu Em dobro Tudo O que tinha Antes Todos os seus Irmãos e irmãs E todos os que O haviam Conhecido Anteriormente Vieram Comer Comer Ele Em Sua Casa Eles O Consolaram E o Confortaram Por todas As tribulações Que o Senhor Tinha trazido Sobre Ele E cada um Lhe deu Uma peça De prata E um Enel De ouro O Senhor Abençoou O final Da vida De Jó Mais do Que o Início Ele Teve Quatorze Mil Ovelhas Seis Mil Camelos Mil Juntas De Boi E Mil Jumentos Também Teve Ainda Sete Filhos E Três Filhas A Primeira Filha Deu Nome De Germina A Segunda O De Quésia E A Terceira O De Querem Apuc Em Parte Alguma Daquela Terra Havia Mulheres Tão Bonitas Como As Filhas De Jó E Seu Pai Lhes Deu Herança Junto Com Seus Irmãos Depois Disso Jó Viveu Cento E Quarenta Anos Viu Seus Filhos E Os Descendentes Deles Até A Quarta Geração E Então Morreu Em Idade Muito Avançada